Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui pra continuar agora sim a nossa série de Overcrowd. Eu gostei bastante das respostas de vocês aí sobre o jogo, o pessoal gostou, pediu pra continuar uma série, pra criar uma série de fato, né? A gente vai continuar aqui, ó, simul canal, vamos direto lá pro nosso jogo, a gente vai continuar de onde a gente parou no primeiro episódio, então se vocês não assistiram, tem o link aí na descrição, aqui em cima tem um cardzinho que vocês podem ir direto pra playlist do nosso game, certo? Não esqueçam de deixar um like, compartilhar o vídeo pra me ajudar, ainda mais agora que a série tá começando, é bem bacana receber esse suporte aí de vocês, certo? Então vamos lá, a gente tá aqui na segunda zona, né, no nosso mapa, eu não vou conseguir mostrar o mapa pra vocês, mas quem viu aí o vídeo passado consegue ver o mapa. Eu digo isso porque o jogo não permite mesmo que eu mostre, não é uma questão de querer, né? E a gente tem aqui algumas coisas que a gente precisa começar a fazer pra começar a alcançar alguns objetivos e liberar mais títulos, tá? Essas explicações, eu volto a dizer, tá tudo lá no primeiro vídeo, então eu vou aqui, daqui pra frente, começar a explicar só as coisas novas, eu não vou ficar explicando todos os passos básicos, porque eu acho que daí a gente pode ir avançando nas explicações, certo? Então vamos lá, a gente precisa fazer duas plataformas antes de terminar esse save, né, esse mapa. A gente precisa fazer pelo menos uma entrada que atinja a meta de clientes dela e manter a reputação da estação acima de zero, pra que a gente não perca o jogo, isso aqui é o mínimo em todos os mapas. Além disso, a gente tem que, se a gente conseguir ficar acima de 75% na reputação, a gente ganha mais 900 euros. Se a gente ganhar uma reputação de 100, né, em algum momento a gente bater essa reputação, a gente ganha mais 2.000. Meta de trânsito em todas as entradas, a gente tem, se eu não me engano, 4 entradas, a gente ganha mais 1.000 pra cada uma das entradas, pelo que eu entendi, né, porque fala por sinal, então eu imagino que seja isso. Criar o número máximo de possíveis trilhos ganha mais 2.100, também são 4, né, 1 aqui, 2, 3, acho que sejam esses 3, então são 3 trilhos. E é isso, abrir a sua estação pro público ganha mais 1.000 na hora, isso aqui a gente vai fazer já rapidinho. Então vamos lá, deixa eu mostrar o mapa pra vocês. A gente tem duas estações, né, no terreno superior aqui, né, no nível 0, e a gente tem, deixa eu virar pra cá que fica melhor, ó, a gente tem 3 pistas, né, uma que passa aqui embaixo, que ela corta todo o nosso mapa, e tem duas aqui em cima. As entradas a gente tem, uma no segundo nível, né, no primeiro nível do subsolo, e outras, duas entradas, é isso? Tem uma entrada só aqui, é isso? Deixa eu ver. É, só tem duas entradas então, na verdade. Tem uma entrada aqui e uma entrada aqui. Aqui também entrada, ah, então são 3, tá certo, aqui tem outra entrada. Então perfeito, é isso aí, são 3 entradas. Duas no primeiro nível e uma aqui em cima. A gente tem que ver como que a gente vai montar essa estrutura, porque dependendo como a gente faça, a gente vai acabar limitando o tamanho dessa estação aqui de baixo, né. Eu tô pensando em começar o nosso gameplay aqui por baixo, pra ser sincero. Começar o nosso metrô aqui embaixo. Só que eu tô pensando como que eu faria isso se eu puxaria por aqui, ó, e faço a estação aqui. Então eu vou acabar limitando essa estação aqui de cima. Deixa eu dar uma pensada e eu já falo com vocês, pera aí. Beleza, então eu já entendi aqui como é que mais ou menos a gente vai fazer. Seguinte, a gente vai continuar essa parte daqui por trás, a gente vai fazer as estações mais pra trás. Mas a gente vai começar aqui em cima mesmo e depois eu puxo lá os outros lados. Por que eu vou puxar aqui pra cima? Porque eu acho que vai ser um jeito mais... compacto, vamos dizer assim, da gente começar a nossa estação aqui. Eu vou puxar lá de baixo aqui pra cima, porque depois a gente pode juntar aqui e fazer a outra estação, né. E aqui a gente já tem uma parte construída. Vamos fazer assim. Aqui eu vou tirar essa parte. E aqui eu vou finalizar até aqui assim, só pra ficar reto com a pedra. Aqui, deixa eu já colocar então, vamos já começar a nossa estrutura. Aqui é a nossa entrada, perfeito. Aqui tem estação. Aqui embaixo, deixa eu só fazer uma marcaçãozinha assim, porque eu já sei mais ou menos até onde ela vai. Ela vai até aqui assim. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai puxar isso aqui pra cá. Vamos botar aqui 2, 4, 6, assim tá bom. Dá pra até tirar um pouquinho, dá pra botar só assim, ó. E aí aqui a gente faz o seguinte, a gente abre pra cá. Aqui eu vou botar as nossas máquinas de atendimento. De venda de bilhetes, né, ó. Essas máquinas aqui. Por enquanto a gente só tem a máquina grande. Depois a gente libera uma máquina mais moderna. Então aqui vai ter as máquinas de bilhete. Fechou. Opa. E o negócio errado aqui. Maravilha. E aí pra entrar, isso aqui ele vai vir direto até aqui, né. Ele viria, se eu fizesse a estação. Deixa eu dar uma olhada. Ele viria até aqui assim. Eu posso fazer a entrada direto por aqui, ó. Entrada. A gente tira aqui. Faz a saída pra cá também. Assim, ó. Pronto. Isso aqui. Vamos ver como é que fica isso aqui se eu fizer dessa forma. Eu posso botar a catraca. A gente só tem a de dois níveis. Eu consigo já liberar a catraca de nível 2? Deixa eu dar uma olhada nisso. Catracas nível 2. Essa aqui eu quero liberar. Precisa de quantos pontos? Hum, eu preciso de mais 13 pontos. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer. Depois a gente reforma o que eu tava querendo fazer exatamente. Vamos lá. Vou fazer aqui a catraca padrão. Normal assim. Não tem muito problema. Depois a gente vai reformar isso aqui. E fica tudo certo. Vou puxar pra cá assim. Então aqui vai ser a entrada. E aqui a gente vai botar. Aliás, aqui vai ser a saída. Mas eu vou botar primeiro a estação aqui, né. Cadê a estação? É... Opa. Bora. Ok. Vou botar a estação. Vou botar a estação aqui. Aqui teria como fazer 7, mas é muito caro. Então eu nem quero isso aqui tudo. Deixa eu tirar aqui, ó. Só rapidinho como é que eu vou montar. Aqui eu vou ter que aumentar pra cá. E aqui eu posso diminuir um pouco. Eu não quero tudo isso de estação aqui ainda. Justamente porque a gente não vai usar, né. Aqui 760 dá. Beleza. Aqui cabem 3 trilhos, né. A gente tem 2. A gente vai poder liberar o terceiro já em breve. E mais uma plataforma. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Vou botar uma passarela aqui, ó. Pra as pessoas passarem pro outro lado. Maravilha. Então a estrutura é essa. A gente vai botar pra sair ali e entrar por aqui. Maravilha. Então temos acesso, bilhetes e é isso. Agora a gente vai precisar fazer as nossas salas de serviço, né. Vamos fazer elas pra cá. A gente pode aumentar aqui assim, ó. Vou fazer uma sala de serviço pequenininha por enquanto. Que a ideia é justamente a gente aumentando aos pouquinhos, né. Então deixa eu pegar aqui serviços, gerador. Vamos botar um gerador pequeno. Vamos botar dois geradores. E um barril aqui. Perfeito. Uma lixeira também é importante, né. Fechou. 5 mil a gente tem sobrando. Eu vou abrir. Ué, que sinaliza... Ah, porque aqui não tá permitindo entrar, né. Vamos botar que pode entrar pelos dois lados. Sair pelos dois lados. Ah, e aqui eu quero já colocar que não pode vir pra cá, que aqui é só funcionários. Acho que é isso, né. Aqui acesso. Fechou. Vamos começar assim e vamos ver como vai ficar. Uma outra coisa que eu quero colocar é só colocar um anúncio rapidinho aqui, ó. De coisa de jornal. E o pessoal que já ir passando aqui já vai dando um dinheirinho pra gente com essa passagem aqui. Vamos abrir. E vamos lá. Vamos deixar eles começarem a vir pra cá. Vamos acelerar aqui o passo. Vou deixar rodar um pouquinho e vamos ver como que vai ficar e quais são as principais necessidades deles. Uma das coisas que eu já sei que eles vão reclamar e eu vou precisar colocar é iluminação, né. Que tá tudo escuro. Deixa eu botar uma lâmpada ali e uma lâmpada aqui. E aí. E aí a gente já vai resolvendo este problema. Tá bom assim. Fechou. A gente vai precisar de mais energia, né. Deixa eu ver quanto que tem aqui. A gente produz 2.5 e precisa de 6. A gente tem dinheiro pra botar mais geradores. Não é esse o nosso problema. Vamos botar então. Vamos ver agora. Foi pra 7.5. Perfeito. Ainda tem uma sobrinha. Então é o que a gente precisava. Vamos chamar aqui o nosso trem. E vamos começar a juntar alguns títulos que esse é o principal que a gente precisa no momento pra liberar coisas melhores e mais funcionais. Eu vou botar alguns banquinhos aqui. Só pra eles não ficarem reclamando. E depois a gente troca esses lixos, esses bancos, essas coisas todas, né. Vou botar só pra eles não deixarem tudo uma sujeirada no nosso estação. A estação tá bem lotada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quantas pessoas entram aqui, ó. É 4 pessoas nessa entrada. Deixa eu ver essa outra aqui. Ela me fala? Não, não me fala, né. Depois eu vejo. Ah, se eu botar aqui, eu acho que ele me fala se eu botar a entrada. Deixa eu ver se ele me fala agora. Não, também não me fala. Sem problema. Vamos chamar mais um trem aqui. A estação já tá lotada. A gente consegue 8 pessoas por vez. Eu queria muito liberar isso aqui. A gente precisa de 13 títulos. Vamos lá. Vamos esperar liberar. A galera tá pedindo banca de jornal pra poder comprar, né. Porque eles veem o anúncio, então eles querem comprar jornais. Vamos botar um aqui assim, ó. Isso aqui tá escuro aqui no meio? Deixa eu botar essa lâmpada mais pra cá. Vamos ver se melhora aqui a iluminação. E se ficar um pouquinho escuro, eles já falam que tá tudo muito escuro. Daí eles reclamam e tal. E não dá muito certo. Por enquanto a gente não vai chamar nossos funcionários pra gente evitar gastar com isso, né. Mas em breve, muito em breve, a gente já vai precisar, porque eles já vão começar a encher as lixeiras. Então, vamos deixar aí passar um pouquinho o tempo. Vamos ver como vai ficar. 10 pontos. Faltam 3, né, pra gente liberar aqui. Ah, é mais 9. Não era 13 no total. É mais 9. São 49 no total. Ah, entendi. Interessante. Bem interessante. Vamos lá. Faltam 3 aqui. Continuar chamando. Estamos ganhando dinheiro legalzinho. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui. Ó, a gente já ganhou hoje na renda total, né. 15 mil. E ganhou 45 com anúncios. A gente tá ganhando um pouquinho com anúncios, porque é o primeiro dia, né. Quanto mais os dias vão passando, mais ele vai dando dinheiro. Mas tá bacana, tá bacana. A gente ganhou 5 mil aí a mais do total que a gente gastou, né. A gente gastou 10 mil hoje. Então tá bacana. Deputação menos 16%. É, vamos ver o que que eles estão reclamando. É, lixo. Aonde que tem muito lixo? Ah, tem lixo aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a planejar aqui, ó. A nossa sala de ferramentas, né. Deixa eu puxar mais um pouquinho pra cá. Fazer tipo assim. E depois eu posso aumentar um pouquinho mais dessa aqui, se precisar. Eu quero sala de ferramentas. Tá aqui. Primeiras ferramentas que eu vou querer colocar aqui são a de coleta de lixo. A de ferramenta de conserto. E o galão de gasolina, né. De combustível pra eles poderem reabastecer isso aqui. Maravilha. Então a partir daqui eu tenho um funcionário só. Vamos chamar ele. Vamos botar ele mais centralizado, porque a área dele é ruinzinha, né. Botar mais aqui assim. Deixa ele pegar as ferramentas e depois eu trago ele mais pra cá. A gente precisava contratar mais alguém. Seria bem bom, né. Porque ele é ruinzinho de alcance. A percepção dele é super ruinzinha. Vamos ver o que a gente tem de equipe pra contratar. Ó, a gente tem uma pessoa que custa 700. Ela é boa de reparo. No que que você é bom, amigo? Você é bom em... Segurança e cura, né. Aqui tá como curar de novo, mas isso aqui tá errado. É como se fosse a parte de limpeza e cuidados da nossa base aqui na nossa estação. Então aqui, ó. Teria essa pessoa. Chegou 11 horas e fechou a nossa estação. Perfeito. Vamos lá. Essa pessoa aqui seria boa de reparo. E médico, né. De atendimento. Isso aqui é interessante. Dá uma equilibrada. Bem interessante. Tem 50 anos. Nível 50. Acho que eu vou contratar você pra ajudar. A percepção é um pouquinho melhor. É, não. Não vou contratar por enquanto não. Vamos deixar esse assim. Senão a gente vai acabar gastando muito no começo. E eu acho importante dar uma segurada. Ele tá aí limpando o lixo. Fazendo os rolezinhos e tal. Quanto mais ele fizer isso, melhor. Porque daí logo ele já sobe de nível e a gente aumenta a percepção dele, né. Pra poder alcançar mais lugares. Chega um ponto. Se eu não me engano, aqui, ó. Em 5 quadradinhos, ele já alcança o mapa inteiro, tá. Então, a partir disso é só pra ele ter mais percepção ainda. Pra, tipo, garantir que ele não vai ter falha nenhuma. Calma. Ó, agora ele vai ter que vir mais pra cá. Porque ele não vai alcançar lá, né. Vamos botar ele pra limpar aqui. Beleza. Começou, então, o novo dia. O Watson tá correndo pra lá e pra cá pra limpar algumas coisas. Ele não conseguiu finalizar tudo durante a noite. Até porque ele, né, tem nível baixo. Ele é meio lento e tal. Mas ele conseguiu limpar algumas lixeiras. Eu quero que ele limpe essa daqui o quanto antes. Porque ela já tá cheia. Então, eles vão começar a jogar coisa no chão. Inclusive, eu podia mandar ele fazer isso primeiro. Mas ele tá indo consertar ali a nossa catraca, né. Que é importante que ele faça isso. Vamos chamar o nosso primeiro trem aqui. Deixa eu ver. Eu consigo já pedir... Não, ainda não consigo pedir mais um vagão. É o que eu quero mais urgente. Aí já terminou. Vai limpar lá. E aí eu vou botar ele pra vir limpar isso aqui. Limpa essa lixeira aqui, por favor. Pronto. Vamos lá que eu quero liberar isso aqui ainda. Ah, uma outra coisa que eu quero explicar pra vocês é... Cada vez mais os mapas vão ser mais demorados, tá? O primeiro vídeo a gente conseguiu fazer um dia inteiro, né. Um mapa inteiro por um vídeo só. Porque o primeiro mapa é o mais fácil. É o que tem menos pessoas, menos coisas pra fazer. Justamente pra... Como se fosse quase que um tutorial, né. Daqui pra frente a gente vai começar a ter cada vez mais vídeos por estação. Então, por exemplo, essa estação aqui eu acho que a gente vai conseguir fechá-la em duas ou três... Dois ou três vídeos, tá? E assim por diante. Vou ver aqui. Arrumar lá. O que ele tem que arrumar? Ah, ele tem que arrumar as máquinas de bilhete. Muito bom. Quanto que tá seu XP? Tá quase indo pro próximo nível. Quero muito aumentar essa percepção dele. O bom é que mais ninguém tá tendo problema, pessoal. Não tá muito doente. A gente tá com dinheiro legal guardado. A gente precisava liberar coisas de comércio pra ganhar mais dinheiro. Seria bem bacana. Só que aí a gente não conseguiria liberar esses daqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou liberar um pouco de comércio. Não vou liberar tudo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar a máquina de bebida. Não consigo também? Ah, eu não consigo liberar mais nada. Eu preciso bater essa meta ali. Esses daqui eu consigo. Mas esses daqui eu não vou conseguir. Eu preciso pra desbloquear que chegue em 49. Entendi. Então vamos lá. Eu vou liberar aqui o capacitor. Deixa eu ver se é isso que tá contando. Não. No princípio, não. Aqui tem alguma coisa pra liberar? Não. Na infraestrutura? Não. Serviço. Automatizador seria bacana. A gente liberar a automatização do... Eu vou liberar isso aqui. A gente automatizar a nossa pista. Nossos trilhos. Aqui não tem nada. E aqui, por enquanto, também não tem nada. Eu preciso fazer uma sala de descanso pros nossos funcionários, inclusive. A sala de controle, ela pode ser bem, bem, bem pequenininha. Ela não precisa de muito espaço. Ela não precisa de praticamente nada, na verdade. Eu posso fazer ela aqui, ó. Se eu quiser. Do lado do negócio. Do trilho. Mas eu não vou fazer porque aqui vai ter outra... Outra pista e tal. Eu não vou fazer isso, não. Mas seria interessante. Vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Vamos lá. Eu posso fazer ela até aqui no cantinho, se for o caso, ó. Ela é realmente muito pequenininha. Vamos lá. Chamar mais um trem. Vamos vendo o que mais a gente precisa ir liberando aqui, né? Ventilador. Dá pra liberar também. Ventilador eu acho ele meio inútil, assim. Chega a hora do calor, claro. É bom. Mas, no geral, eu acho ele meio inútil. Eu acho ele muito... A área dele, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ventilador. A área que ele atinge é muito pequena, ó. É só dois quadradinhos pra frente. Então, por exemplo, se eu botar aqui, do lado das cadeiras, né? Ele não atinge muita coisa. Não adianta muito. Seria mais ou menos assim, ó. Botar, tipo, na saída da... Aqui da... Da passarela. Aí talvez faça sentido. Mas se não... Não mudou muito. Mas é isso. Aqui a gente tá indo bem. Vamos ver como vai ficar. Fechou. Ah, a nossa estação tá lotada. Isso é ótimo. Ó, tem algumas pessoas que estão perdidas. A gente já tem mapa liberado? Ainda não, né? Não. Seria bom a gente liberar o nosso mapa. Aqui, ó. Mapa nível 1. Atraca. A gente pode ir liberando. Esse mapa aqui é bom. Só que ele é pequeno de área também. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a área dele é curtinha. Tem um outro mapa que ela pega um espaço bem grandão. Eu vou botar esse mapa, então, aqui, ó. Na saída da nossa passarela. Tanto ali quanto aqui. Dos dois lados. Eu posso colocar um mais aqui no meio também, ó. Que daí ele vai... Tem só 200, né? Então vamos botar um ali e um aqui. O pessoal não vai se perder mais. Vamos botar um aqui pela entrada. Um aqui assim. Um aqui assim. E um aqui do lado do jornal. Fechou. Acho que tudo tá conectado, né? Tudo branquinho. Tudo branquinho. É isso aí. Fechou. Vamos chamar mais um trem. A nossa estação tá muito lotada. Olha isso. Ih, temos alguém gripado. A gente precisa colocar urgentemente... É... A gente precisa liberar, na verdade, a ferramenta da parada de gripe. Aqui, ó. Primeiros socorros. E aí, a gente vai ter o nosso primeiro possível problema, que é o Watson alcançar todo mundo pra poder ajudar a galera. A gente consegue contratar aquela pessoa ainda, que era boa com saúde lá? Consegue. Vamos contratar ela, então? E aí a gente bota... Ela não. Ele. O Brown. Thomas Brown. A gente vai botar pra cuidar aqui da parte de cura. E pode ser de lixeiras também, por enquanto. Não tem problema. Vamos lá. Qual que é a sua percepção? Já é um pouquinho maior que a dele. Vamos botar ele pra primeiro vir pegar aqui isso. Depois a gente bota ele pra ficar aqui no meio. Eu preciso... Quanto antes, ó. Tá vendo como tá passando, ó. É... Eles tão todos com vírus e quanto mais eles espirram, mais eles passam a doença pras outras pessoas. Então... A gente precisa disso urgentemente. Pelo menos aqui ainda tá tranquilo. O pessoal não veio pra cá com gripe. Ó, acabou o dia. Maravilha. Então vai ser perfeito. A gente vai conseguir limpar toda a nossa estação. Manter tudo certo. E no próximo dia o Brown já começa cuidando dessa galera que tá com gripe. E em quatro dias a gente vai ter problemas com roedores. O próximo evento vai ser esse. Então a gente tem que já ficar de olho em questão de ratoeiras também. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente volta no próximo vídeo. Continuando essa nossa estação. Lidando com esse problema de gripe e com o problema dos roedores. A gente precisa dar uma expandida numa próxima estação. Provavelmente vai ser essa aqui do lado. Aliás, essa aqui do lado, né? Essa aqui já é aquela. Essa aqui do lado. E talvez a gente já veja, inclusive, dessa daqui, ó. Que a gente pode... Ah, essa daqui é interessante, ó. Mais do que aquela. Seria interessante fazer essa estação aqui primeiro. Porque a gente pode conectar essa mesma base nessa estação. Bem interessante. Maravilha. Então a gente já tem até um plano aí pro próximo vídeo. Fechou? Não esqueçam de deixar um like. Compartilhem esse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês querem continuação da série. A gente vai continuar no próximo vídeo. E a gente vai fazer um esquema aí de ter vídeos de Planet Zoo, de Overcrowd. E de alguns outros jogos aleatórios, vamos dizer assim. Durante a semana pra gente ir testando novos públicos. Testando novos nichos de jogos que vocês possam curtir aí. Pra gente poder expandir mais o nosso canal. E crescer todo mundo bem bacaninha juntos. Fechou? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E fui!